Nós tiramos 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Criamos 22 milhões de empregos com direitos garantidos. Elevamos o Brasil ao porto de sexta maior economia do mundo. Pagamos a dívida com a FMI e nos tornamos credores do fundo. Deixamos 370 bilhões de dólares em reserva. E foi graças a isso que o Brasil não quebrou, apesar da incompetência do autor governo. Nos tornamos respeitados internacionalmente pela nossa política externa, ativa e altiva, e pelas nossas políticas de inclusão social, que se tornaram referência para diversos países. Esse tempo vai voltar e o Brasil será novamente um país soberano. E soberania é mais do que cumprir a importante missão de defender nosso território e nossas fronteiras. É, antes de tudo, defender o povo brasileiro. Vamos voltar a investir em infraestrutura para melhorar a vida do povo brasileiro. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e gerar de novo milhões de empregos com carteira assinada. Vamos fortalecer outra vez o salário mínimo, dando aumento real a tema da inflação. Vamos garantir o Bolsa Família de R$ 600,00, com mais R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos. 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Vamos renegociar essas dívidas para limpar o nome de que hoje está no Serasa e no SPC. Vamos voltar a investir em pequenos remédios produtores rurais e na agricultura familiar para garantir a produção de alimentos saudáveis, de melhor qualidade e mais barato. Vamos oferecer crédito a juros baixos para quem quiser empreender e vamos assegurar os direitos dos trabalhadores de aplicativos. E os bancos públicos voltarão a financiar o micro negócio e as pequenas e médias empresas. As nossas crianças vão voltar a ter merenda de qualidade em grande parte comprada de agricultores familiares e de pequenos produtores rurais, como acontecia no nosso governo. Nossas crianças não querem comer bolacha seca, não querem ser obrigadas a dividir um único ovo com outras crianças. Elas querem e vão voltar a comer tudo aquilo que uma criança tem direito.